Olá, pessoal! Está começando mais um Mosaicult. Está começando a 26ª edição do Festival de Cinema Judaico da Hebraica, lá no Teatro Arthur Rubinstein. Nas dicas de hoje, vamos destacar três filmes imperdíveis que estarão na programação. Vamos lá? 3, 2, 1... Ação! Vamos começar pela comédia I, Mordecai, de 2022. Mordecai é um sobrevivente do Holocausto que se vê forçado a trocar de celular por insistência do filho e enfrenta acontecimentos inesperados por causa das novidades tecnológicas. Dirigido, escrito e produzido por Marvin Sammel, o filme ganhou o prêmio de público no Festival de Cinema Judaico de Miami em 2022 e é baseado na própria vida do diretor. É bom ser jovem. É bom ser velho. Nossa próxima indicação é o filme nacional As Órfãs da Rainha, de 2023. Essa terra é um tanto melancólica e monstruosa. Três irmãs são criadas como católicas sob a proteção da rainha após a morte dos pais nas fogueiras da Inquisição. Quando são enviadas para a colônia brasileira para se casarem, seus destinos tomam rumos diferentes. Quando a Inquisição chega ao Brasil, acaba abalando não só a comunidade, como acusando as irmãs de práticas judaizantes. Escrito, dirigido e produzido por Elsa Cataldo, As Órfãs da Rainha fará sua pré-estreia justamente no Festival de Cinema Judaico. O filme recebeu o prêmio de melhor filme histórico no Festival de Toronto e também foi selecionado para o Festival de Cinema Judaico de Washington. A senhora sabe de alguma coisa de alguém que possa interessar o santo ofício? Não sei de nada, senhor inquisidor. Meu marido é judeu. Eu conheço a Inquisição, Leonor. Ela diz o que há de pior nas pessoas. Chegou a hora de acertar suas contas com a igreja. São só poemas. Nossa última indicação. É a cinebiografia Gouda, a mulher de uma nação de 2023. A primeira-ministra israelense, Gouda Meir, deve tomar decisões cruciais e importantes porque é responsável pela segurança de seu país em 1973, quando Egito, Síria e Jordânia lançam um ataque surpresa contra Israel no dia de Yom Kippur. Estrelado pela premiada Helen Mirren, o filme de Guy Nathiv estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim e será o filme de encerramento do Festival de Cinema na Hebraica. Não dá para perder. Se os americanos nos derrotam aos filhos, não vou ter uma vida. O egyptianos derrotam a cruz-missão em Tel Aviv. Bem, eu não vou chegar abaixo da mesa, mas não me deixe de parar você. O egyptianos derrotam a cruz-missão com armas de soviéticas, o mensagem que isso envia a cruz-missão para o mundo livre? O e-missão de russas preparando 11 avanças. Quando eu era uma criança na Ukraine, eles derrotam os jovens na rua para divertir. Eu não sou aquela garota que está escondido na sala. Atenção para a programação. As órfãs da rainha será exibido amanhã, dia 16, em uma sessão seguida de bate-papo com a diretora. Já a I, Mordecai, vocês podem conferir no sábado, dia 19. E a sessão de Golda, a Mulher de uma Nação, irá fechar o festival no domingo, dia 20. E para conferir o cronograma completo do festival e comprar os ingressos, é só entrar no site ticketfacil.com.br. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. e eu espero vocês lá na Hebraica. Tchau!